Bom fala, seja Deus, é com alegria que saludemos a igreja na paz do Senhor Vamos cantar esse último hino, tocando a mão do Senhor Um hino muito conhecido, quero contar a igreja para levantar comigo Comecei junto, comecei ao rei, comecei agora Aleluia Cristo caminhava lentamente em um dia Mas jamais se eu tô precisando De repente, alguém falou, eu vou cumprir Alguém não tem o lado de Deus Mesmo que a noite é real que eu criei E nós estávamos mais assim Jesus disse, o meu amor, eu senti Hoje eu senti, saindo e morrido em mim Louca pela terra, vai, Jesus Hoje eu te conceder a luz Estão de olhos, Jesus, a gente torna Louca pela terra, agora sai de mim Que meu Jesus, o meu Deus, o meu Deus, a gente torna Então, a mulher aproximou-se Ele, sim, tu e o Senhor, quem te tocou Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, a gente torna Que meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, a gente torna Louca pela terra, agora sai de mim Que meu Deus, o meu Deus, a gente torna Se queres a vida em tua vida Se queres a glória, meu Pai Se queres a glória, meu Pai Se queres a glória, meu Deus, a gente torna Se queres a glória, meu Deus, a gente torna Se queres a glória, meu Deus, a gente torna Aleluia!